Eu sou Fernando Luiz, nascido em 1960 na província de Nhamban, distrito em Açores, localidade de Macofan. Eu saí de lá até Loures Marques em 1974. Então eu comecei a procurar um emprego nos quitais. Trabalhei em 1979, é quando eu comecei a trabalhar na empresa. E em 1981 eu saí lá, virei entrar no Estado, que é o Instituto Nacional de Cinema. Não era andar como estão a fazer hoje, com o currículo, com os papéis, não. Tinha um sítio chamado Direção do Emprego, onde você ia deixar o nome, mês e mês ia consultar se o meu nome sair ou tem emprego ou não. Dizeram que não, aqui no momento não há vaga. A vaga que está aqui só está no Instituto Nacional de Cinema, mas é de Lipeza. Eu disse, sim, quero isso mesmo. Eu disse, quero isso mesmo de Lipeza. Então daqui fizeram a carta, me mandaram estudar o cinema na África, como o celular da Lipeza. Então dali promoveram, estagiarem na bilheteira. Quando estás na bilheteira, tem um mapa de sala. Cada cinema tem mapa. Onde vem cadeiras marcadas naquele mapa. Onde vem numeração. Onde vem letra. A, B, C, D, A, T, Y. Tiraram-me de novo para a sala, como estagiário já na Armação. E trabalhei como armador em 82. Tanto como porteiro, trabalhador, porque se te manda para o cinema Majedi, você não conhece o esquema, porque lá dentro da sala tem esquema. Então eles te põem na porta. Tem que ver a idade, como vestiu, está de chinelo, tem 18 anos. Lá dentro da sala, quando o espectador entra, o meu trabalho, eu levo bilhete. Colaterno. Ver a fila, porque aquelas cadeiras estão em fila, como já estão a ver, estão em fila. Acontece que a falha da bilheteira, uma cadeira pode vender duas pessoas. Tem que reservar uma fila sem vender, sem ser vendidos os bilhetes. Contaram com esses, com esses problemas. Esse trabalho era muito pesado, mas tínhamos dominado. Eu já não acendei a letera. Saí de África, transferí-la para o Majedi Vicente. É pouca sala, por isso 900 cadeiras. Pouca sala. E saiu o nome para a tropa. É 86. Quando voltei em 94, veio me apresentar, onde eu saí, receberam. Então, quando receberam, comecei a trabalhar até 96, 95. Compram o Luzo Mundo. Compram o cinema de o Luzo Mundo. Estive ali no Balacão, ali onde vendia pipoca, refresco, chocolate e água. Eu fui chefe do Balacão.